Bom dia, Nádia. A Assembleia deve ser por volta das nove e meia da manhã, mas os professores já estão em paralisação por 24 horas. Isso acontece aqui no campus de Teresina e também no interior do estado, na cidade de Parnaíba. Ao meu lado está o presidente da ADUF e da Associação dos Docentes aqui da Universidade, Mário Ângelo. Vai explicar pra gente o porquê dessa paralisação. Qual a reivindicação? Na realidade, nós estamos hoje em paralisação por 24 horas e vamos realizar essa assembleia para definir os rumos do nosso movimento. As reivindicações, elas são em dois níveis. A questão salarial, já que nós apresentamos desde março uma pauta de reivindicação ao governo federal e somente agora, no mês de junho, começamos de fato a discutir algo concreto para o movimento. O governo apresentou uma proposta na última terça-feira de um reajuste de 4% somente para os professores de nível superior. No entanto, nós temos, no caso da Universidade Federal do Piauí, professores de nível médio, que é o caso dos colégios agrícolas. Então, esses não são contemplados. Então, nesse sentido, nós rechaçamos essa proposta, já que não contempla o conjunto dos docentes das universidades e também incorpora uma gratificação. Esse ponto nós achamos positivo, já que é uma reivindicação histórica do movimento. Mas, por outro lado, o governo não valoriza a categoria docente, já que a questão da carreira, ele não toca nesse primeiro momento. Só para se ter uma ideia, nós estamos reivindicando uma valorização da carreira docente em relação a outros servidores públicos federais. Hoje, um escrivão da Polícia Federal, de nível médio, ganha em salário inicial R$ 11.800. Um policial rodoviário ganha, também em nível médio, R$ 7.000 no início de carreira. Um professor com 40 horas na universidade ganha pouco mais de R$ 2.000. Se tiver um mestrado, ganha R$ 4.600. Então, nós achamos que o governo, de fato, precisa valorizar a carreira docente. Também vamos discutir uma pauta local, já que a Universidade Federal do Piauí tem passado por um problema grave e que nós, enquanto docente, precisamos não só discuti-lo, mas também buscar alternativas. Há um caos institucionalizado hoje na Universidade Federal do Piauí que nós precisamos, de fato, dar respostas a isso. Então, por isso, nós estamos chamando os colegas professores para logo mais, às 9 horas, no auditório da ADUF, para a gente fazer essa discussão e definir os rumos do nosso movimento. Se nós, aqui na Universidade Federal do Piauí, iremos ou não, aderir ao chamamento nacional que definiu o indicativo de greve. Nós iremos apontar uma data. A partir dessa data, nós iremos unificá-lo a nível nacional para que o movimento seja forte e coeso. Professor, muito obrigada. Nádia, no próximo sábado deve acontecer uma nova reunião em Brasília, na Andes, Associação Nacional dos Docentes, onde essa proposta deve ser levada e lá eles vão decidir qual deve ser essa data de início de greve. Obrigada, Gorejo, pelas informações. É que é assim, a gente acabou de terminar o movimento da polícia, quem sabe agora começando o movimento dos policiais, dos professores da Universidade Federal, que já há algum tempo não fazem greve na Universidade Federal e a possibilidade agora é bem mais real.